Os lugares que eu vou eu falo bastante, mas eu quero falar mais uma vez Eu sou um cara privilegiado de estar aqui em cima e ter uma pá de gente aí embaixo E eu posso falar, então eu não posso falar besteira, não posso falar coisa negativa, tá ligado? Não porque a lei dita, mas eu quero falar coisa positiva porque eu tenho coisa positiva pra passar, tá ligado? Não tem nenhuma moda que dita você falar coisa ruim ou coisa boa Você dá uma de ladrão ou dá uma de política Eu não sou nada disso Vocês são o que eu sou, eu sou igual a vocês Então eu tenho que falar uma coisa positiva Essa música que vai entrar agora, eu falo coisas como O amor que você pode passar e o amor que você pode receber A compreensão que você pode passar e a compreensão que você pode receber Se você não quer tomar soco, você não pode dar soco Se você não quer ser humilhado, você não pode humilhar Se você não quer ser ridicularizado, você não pode desprezar ninguém Se você não quer tomar tiro, você não tem que sair dando tiro Essa lei não foi eu que criei, é a lei da natureza O mundo é uma bola, tudo que vai volta Eu falo de uma maneira rápida e simples Que com coisa simples você possa encontrar a sua fórmula mágica da paz Certo mano, certo pode ver, pode ver Essa porra é um campo humilhado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Gosto de onde eu tô e de onde eu vi Ensinamento da favela, foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Cada lei uma razão, eu sempre respeitei Qualquer jurisdição, qualquer área Já disse eu ter doado, mas já o missionário Fuxal, pedreira e tal, joaniza Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levantar sua goma ou comprar uns panos Um advogado pra tirar seu mando No dia da visita você diz Goma, dá cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo sangue bom Isso não é sermão, ouve aí, quem é o dom Eu sei como é que é, é foda parceiro A maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro Sem emprego, não tem ibope Não tem rolê, sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher Você sabe muito bem o que ela quer E conto em uma de caráter se você puder É embaçado ou não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente Aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar, cabelo black E tênis ao estar Na roda da função, bozoeira Tomando bio seco e volta da fogueira A noite inteira e só contando história Sobre o crime, sobre a santa da escola Não tava nem aí, nem levava nada sério Admirava os ladrão e os malandro mais velho Mas se liga, olha ao seu redor E me diga o que melhorou da função Quem sobrou, sei lá, muito velório Rolou de lá pra cá Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade é viver Agradeço a Deus aos orixás Parei no meio do caminho e olhei pra trás Meus outros manos, todos foram longe demais Cemitério, sou Luísa aqui Mas que merda, meu oitão tá até a boca Que vida louca, por que é que tem que ser assim? Hoje eu sonhei que um fulano aproximou de mim Agora eu quero ver ladrão Sonho é sonho, deixa quieto Sexto sentido é um tom, eu tô estreto Morrer é um fator, faz conforme for Tenho o bolso na agulha e mais cinco no tambor Vai, 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 joga o jogo, vamos lá Caiu a oito, eu mato a pá Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz de encontrar A minha fórmula mágica da paz Vou procurar, sei que vou encontrar Só de ver Vou procurar, vou procurar Você não bota uma fé, mas eu vou atrás Só de ver A fórmula mágica da paz Vou procurar, sei que vou encontrar Vou procurar, vou procurar Você não bota uma fé, mas eu vou atrás Procure a sua fórmula mágica da paz Vou procurar, sei que vou encontrar Vou procurar, vou procurar Eu faço uma fé, mas eu vou atrás Eu vou procurar, sei que vou encontrar Ah, vou procurar, ah, vou procurar Procure a sua, minha, eu vou atrás Vamos aí até mais Caralho, que chuva, que oração agora Dá pra ouvir a pimentada gritando lá fora Hoje, acordei cedo pra ver Senti a brisa de manhã e o sol nascer É época de pipa, o céu tá cheio Quinze anos atrás eu tava ali no meio Revejo quando era pequeno Eu e os cara faz tempo, fala aí, Blue Isso aí, o tempo não para Hoje, hoje tá na hora, esquema pra sair Aí, vamos, não demora, mano, chega aí Cê viu um monte, o tiro eu vi um monte Então, diz que tem rapaz de sangue no capão Vim, mano, tô da mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tira e sangue, aí Muda de assunto Traz a fita pra ouvir pro que eu tô sem Principalmente aquela lá do Jorge Ben Uma pá de mano preso, chora a solidão Uma pá de mano solto, sem disposição E vem orando por aí Rádio, tênis, calça A sede no cachimbo, sem rã Virou fumaça, não é por nada não Mas aí nem me liga, ó A minha liberdade eu curto bem melhor Eu não tô nem aí pra o que os outros falam Quatro, cinco, seis, pretos, uma pala Pode vir, não, vé, paga pau Tô na minha, na moral Na maior, sem goró, sem pacal, sem fó Eu tô ligeiro, eu tenho a minha rebra Não, eu sou pedreiro Não, eu sou pedra O rolê dos aliados já me faz feliz Respeito muito, é a chave, é o que eu sempre quis Me diz, procure a sua, minha, eu vou atrás Até mais, da fórmula mágica da paz Vou procurar, sei que vou encontrar Vou procurar, vou procurar Você não conta uma fé, mas eu vou atrás Vou procurar, sei que vou encontrar Vou procurar, vou procurar Você não conta uma fé, mas eu vou atrás Procura a sua, a fórmula mágica da paz Vou procurar, sei que vou encontrar Vou procurar, vou procurar Você não conta uma fé, mas eu vou atrás Vou atrás, a fórmula mágica da paz Vou procurar, sei que vou encontrar Vou procurar, vou procurar Procura a sua, minha, eu vou atrás Vamos aí até mais A fórmula mágica da paz Choro e correria Quando eu ouvi o meu subconsciente A Maria de Loco Na parede e o sinal da cruz Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário Não inclui o capão redondo Este vertigerário Porra, eu tô confuso Preciso pensar Me dá um tempo pra eu raciocinar Eu já não sei distinguir Quem tá errado, sei lá Minha ideologia enfraqueceu Preto, branco, polícia, ladrão ou eu Quem é mais filha da puta, eu não sei Aí fudeu Que sempre são essas horas A depressão que me pegava, sai fora A depressão que me pegava, sai fora Dois de novembro eram afinados Eu parei em frente, eu sou Luiz do outro lado Durante uma meia hora, olhei um por um E o que todas as senhoras tinham em comum A roupa humilde, a pele escura O rosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura Podia ser a minha mãe Cada lugar é uma lei, eu tô ligado No extremo sul da zona sul, tá tudo errado A mim vale muito pouco a sua vida A nossa lei é falha, violenta e suicida Se diz que me diz que não se revela Parada pro primeiro na lei da favela Legal, assustador, é quando se descobre Que tudo dá em nada e que estou morrendo pobre A gente vive se matando, irmão Porque não me olha assim, eu sou igual a você Descanse o seu gatilho, descansa o seu gatilho E tem no trem da malandragem, meu resto é o trem Ah, vou procurar, sei que vou encontrar Ah, vou procurar, ah, vou procurar Porque eu vou tomar fé, mas eu vou atrás Da fórmula mágica da favela Ah, vou procurar, sei que vou encontrar Ah, vou procurar, ah, vou procurar Eu vou procurar, ah, vou procurar Eu vou atrás, vamos aí até mais Ah, vou procurar, ah, vou procurar Agradeço a Deus aos orixás Eu tenho muito agradecendo Agradeço a Deus aos orixás Eu tenho muito agradecendo Agradeço a Deus aos orixás Agradeço a Deus aos orixás Agradeço a Deus aos orixás